Em Franca, a polícia militar salvou uma bebê que estava engasgada com leite na noite de ontem. O procedimento aconteceu durante o trajeto da casa dos pais até o pronto-socorro. Uma viatura da PM foi encontrada no caminho. O vídeo mostra o policial realizando as manobras dentro do veículo. Logo, a criança volta a respirar. Segundo a mãe, no início da noite, a bebê estava sendo amamentada quando o engasgou. Ela foi levada para o pronto-socorro infantil e, felizmente, passa bem.